Olá, eu sou Spencer e Nova Plus News está no ar, hoje é 26 de setembro de 2022, com notícias sobre o tema propriedade intelectual, em postagens disponibilizadas na internet entre 9 e 15 de setembro de 2022. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, rápido e grátis, ajude a atingirmos a marca de 200 inscritos por hora. Mas se você já está inscrito, então Márcio, muito obrigado pela força. Os destaques de hoje são os seguintes. A decisão do STJ sobre Google Ads é um marco para a propriedade intelectual. E STJ vai sediar seminários sobre propriedade industrial em outubro. Vamos ao conteúdo das notícias. Primeira postagem de hoje, 9 de setembro. Por que o mercado está moda e inovador, mesmo sem um sistema robusto de propriedade intelectual? Migalhas.com As modas são, por definição, fenômenos temporários e cíclicos adotados pelas pessoas para situações e momentos particulares. As tendências são cíclicas e sofrem influências diversas, como das diferentes estações do ano, de correntes artísticas e culturais e até mesmo de movimentos políticos sociais. Embora as mudanças normalmente não sejam no desenvolvimento de novos tipos de tecidos e acabamentos, mas a criação de designs, a inovação é uma constante no segmento da moda. O recorrente resgata tendências do passado, bem como a realização de releituras de designs clássicos, não retira da moda o seu cerne inovativo. Em muitos casos, a inovação está justamente na capacidade de construir a partir da reunião de um conjunto de referências de obras já feitas. Segunda postagem de hoje, 10 de setembro de 2022. O Escritório Montauro e Pimenta Machado Vieira de Mello, especializado em propriedade intelectual, vai promover na próxima terça-feira, 13 às 11 horas, um webinar gratuito com o tema Como se proteger da crescente ameaça de violações de PI online, experiências e dicas práticas. Durante o evento, especialistas irão debater sobre proteção de ativos de propriedade intelectual no universo online, a questão da configuração e gerenciamento de programas online, monitoramento e fiscalização da marca, além de dar dicas para começar a desenhar uma estratégia de proteção. Entre os participantes estarão o sócio Yuri Fancher Machado, Eric Scafa, gerente jurídica sênior da UIRPOU SA e Israel Vieira, advogado sênior da UIRPOU SA. Terceira postagem de hoje. 12 de setembro de 2022. OPEX Corporation continua a fazer valer sua propriedade intelectual, a registrar novas queixas por quebra de patente. Yahoo Notícias. Amuro Stown, Nova Jéssia, de setembro de 12 de 2022. Business Wire. OPEX Corporation, fornecido com liderança em soluções inovadoras, de automação de armazéns, documentos e correio, anunciou hoje que a extroqueixa por violação de patentes na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, ITC, e no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Pensilvânia, contra a HC Robotics, também conhecida como Huikeng Information Technology Corporation Ltd. da cidade Hangzhou, China. HC Robotics. Invata LLC. De Conchon Hocken, Pensilvânia. Com base na sua fabricação, utilização, oferta para venda, venda e ou importação em fraturas de paredes de colocação automatizadas e sistemas automatizados de armazenamento e recuperação, veículos associados, software de controle associado e seus componentes. Quarta postagem de hoje, 12 de setembro. Decisão do STJ sobre Google Ads é um marco para a propriedade intelectual. Portal j.inf. O Google Ads tem gerado algumas polêmicas dentro do campo jurídico, principalmente no que concerne os demitos da tutela do direito marcário e a coibição da concorrência desleal no ambiente virtual. No dia 23 de agosto, a quarta turma do STJ, por meio do REST 1.937.989-SP, firmou o entendimento que os links patrocinados no mercado do tráfico pago com palavras-chave, keywords do Google Ads, de marca de concorrente, configura um desvio de clientela incorrendo em concorrência desleal. Quinta postagem de hoje, 14 de setembro. Pós-graduação do INPI é o conceito 5 na avaliação da CAPES. Portal do INPI. Programa de pós-graduação em propriedade intelectual e inovação do INPI alcança o conceito 5, que representa excelência pelos critérios de avaliação da coordenação de aprofissionalmente pessoal do nível superior CAPES. Revalente ao período de 2017 e 2020, diversos fatores contribuíram para o resultado, tais como produção acadêmica de alto nível e impacto para a sociedade. O programa teve 759 produtos intelectuais no quadrinho avaliado. Como exemplo de impacto social, pode-se mencionar o relatório da pesquisa, encomendado pela empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial em Brapi, que rendeu mais de 28 milhões de reais em financiamentos a empresas no setor da saúde. Sexta postagem de hoje. 14 de setembro. Comissão de propriedade intelectual promove a primeira reunião para discutir ações. Portal Mato Grosso. A Comissão Especial de Propriedade Intelectual realizou sua primeira reunião na terça-feira, 13 de setembro, para discutir ações que pretende colocar em prática durante o triênio 2022-2024. A reunião foi marcada pelo presidente da comissão, Geraldo da Cunha Macedo, que também deu boas-vindas aos novos membros. Quero abrir espaço para a apresentação dos novos membros, e ressaltar que é um prazer tê-los aqui conosco. Também deixou aberto convite para mais pessoas que desejam trabalhar conosco nesta comissão, disse o presidente. Sétima postagem de hoje, 15 de setembro de 2022. STJ vai cediar seminários sobre propriedade industrial em outubro. Portal do STJ. Sepere o Tribunal de Justiça STJ, Instituto Brasil de Direito Processual e BDP, com apoio da Escola Nacional de Formação e Aprofessoramento de Magistrados, da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, BPI, promove o Seminário de Propriedade Industrial no STJ, que acontecerá de forma híbrida, a sala de conferências do tribunal e plataformas Zoom e YouTube no dia 20 de outubro, das 8h30 às 18h. A coordenação do evento está a cargo do ministro do STJ, Ricardo Villas Boas Cueva, e dos advogados, Carlos Carpinela Bueno, Osmar Paixão Cortes e Marcelo Mazola. Faça sua inscrição no Seminário de Propriedade Industrial no STJ. Essas foram as postagens de hoje sobre o tema Propriedade Intelectual em nosso informativo em Nova Plus News. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso ao seu conteúdo integral estão estados abaixo, na descrição deste vídeo. Aproveita, se ainda não fez, faça sua inscrição no canal. Ah, já fez? Valeu! Continua a prestigiar a gente. É rápido e grátis. Aperta também o sininho de notificações para ficar a par das novidades. O canal número um em diversidade de notícias é sobre o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação Brasileira. Aqueles vídeos que assisti e gostar, dá uma curtida e compartilha-os em suas redes sociais. Isso ajuda o seu apoio extremamente importante para o sucesso de nosso canal. Mas também, só faça se puder e se quiser. Espero que sim. Espero que façam. Traga críticas e sugestões que entenderam importantes. Mais uma vez, muito obrigado. Paz e saúde. Até o próximo vídeo.